7 truques ideais para combater o transtorno pré-menstrual, TPM. Fatores tão diversos, como a nossa dieta e a nossa atitude naqueles dias, podem ser determinantes para conseguir que o transtorno pré-menstrual nos afete em menor grau. Quão bem você diria que leva a essa tarefa de combater o transtorno pré-menstrual, TPM? A realidade é que esta não é uma tarefa fácil, já que se estima que mais de 73% das mulheres devem lidar com o transtorno pré-menstrual. Não há dúvida de que este é um dos incômodos que mais podem afetar as mulheres. Se você tiver sorte, é provável que o mau momento não passe de uma leve dor na parte inferior barriga. Caso contrário, você pode encontrar, se lidando com mudanças de humor, dores bruscas e uma certa incapacidade de realizar suas tarefas diárias. Felizmente, nem tudo está perdido. É, seguindo alguns truques você pode combater o transtorno pré-menstrual sem grande problema. Aqui nós lhe dizemos o que fazer. 1. Coma abacaxi para combater o transtorno pré-menstrual Comer abacaxi é uma ótima ajuda, para evitar a dor pré-menstrual. Além de ser delicioso, o abacaxi é uma fruta que pode ser facilmente adquirida, e é ideal pelo seu teor de bromelina. A bromelina é um importante complexo de enzimas, que facilita a digestão das proteínas, o que reduz o desconforto no estômago associado a TPM. As bebidas de abacaxi também podem ajudar a aliviar a dor, pois reduzem a retenção de líquidos, e melhoram a circulação sanguínea. Recomendamos consumir um copo, 150 gramas, de abacaxi alguns dias antes do período menstrual. No caso de você não gostar muito de abacaxi, inclua-o em seus batidos verdes. Recomendamos que você leia Como preparar uma bebida, para perder peso com chá verde, abacaxi e canela 2. Massagens Outro remédio muito eficaz, para combater o transtorno pré-menstrual, é realizar massagens circulares na área da parte inferior do abdômen. Uma opção simples é aplicar uma pequena pressão na área com uma compressa quente. A segunda opção é massagens com óleos naturais. Ingredientes 1 colher de chá de óleo de amêndoa doce, 5 gramas 1 colher de chá de óleo de canela, gerânio ou óleo de gengibre, 5 gramas Preparação Misture os dois óleos na palma das mãos. 3. Observe as porções em suas refeições Você é uma das mulheres, que sentem a barriga muito inchada durante o transtorno pré-menstrual. Esse desconforto certamente tornará a sua rotina diária difícil, mas é fácil de evitar. O melhor seria reduzir as porções nas suas refeições. Com ingestões pesadas, estamos consumindo uma grande quantidade de carboidratos, então você se sentirá dilatada. Tente deixar de lado as tentações que você pode ter nesses dias e escolha alimentos saudáveis e nutritivos. Além disso, tente comer mais vezes, 5 ou 6 por dia, mas em pequenas porções. Se você já identificou alguns alimentos que lhe causam problemas, evite-os. Em qualquer caso, é melhor monitorar o consumo de Sal, café, chocolate e cítricos gordura 4 Chá de camomila O chá de camomila, é outro excelente aliado, para combater o transtorno pré-menstrual. Além de ser delicioso, este lhe dará um grande alívio, se você beber quente. A camomila tem propriedades analgésicas e emolientes que reduziram o desconforto. Recomendamos que você o tome quando sentir dor ou resfriamento na barriga. Desta forma, você pode retomar suas atividades mais rapidamente. Se você tomar esta infusão, e evitar alimentos irritantes, o seu período passará sem muito desconforto. 5. Mexa-se com um pouco de exercício Quando o transtorno pré-menstrual aparece, muitas mulheres optam por manter o máximo possível de descanso. A realidade é que alguns de nós enfrentamos um grande desconforto, especialmente se houver alguma complicação, como os ovários policísticos. No entanto, o exercício é bastante eficaz no combate ao transtorno pré-menstrual. A recomendação é que você realize uma atividade tranquila, como andar. Você verá que em alguns minutos você se sentirá mais confortável, e pode seguir com sua vida diária sem problemas. Leia também 8 coisas sobre o seu período menstrual que você provavelmente desconhece. 6. Levar uma vida saudável Você costuma sair com seus amigos para consumir bebidas alcoólicas. E o tabaco é parte de sua vida. Sabemos que o álcool, os cigarros, e o café fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. Embora tenham se tornado tão comuns, é importante que você se pergunte se não está se cedendo, e que se proponha a parar de consumir álcool, café e cigarros por alguns dias. Todos estes produtos podem piorar o desconforto antes do período menstrual, especialmente a dor. 7. Relaxe e deixe o estresse para trás O último truque para combater o transtorno pré-menstrual é ficar o mais relaxado possível. É provável que pelo seu trabalho e sua vida familiar, isso não seja tão simples. Neste caso, recomendamos que você recorra a uma técnica que leve você para longe do estresse tanto quanto possível. Você poderá Optar por ler um pouco antes de ir dormir. Claro, tente escolher uma história tranquila. Pratique yoga. Além de ajudá-la a ter uma melhor elasticidade, ajuda seu corpo a ter mais energia ao longo do dia, e evita o desconforto do transtorno pré-menstrual. Escutar música. Caso não consiga se afastar de suas obrigações, selecione uma boa lista musical tranquila e agradável. Lembre-se de que o estresse afeta diretamente seus hormônios. Por esta razão, quando o ciclo menstrual está prestes a chegar, o desconforto pode ser mais visível. Tchau. 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 Tchau.